Bom dia, meus amores! Segunda-feira, 7h25 da manhã, hoje é aniversário do Lindomar, já preparei aqui a mesa de café da manhã para ele, olha lá, pãozinho integral, ovo, cuidando dele, tá vendo, gente? Para ele ficar mais saudável, mais magrinho, já preparei aqui também uma queripioca para mim, coloquei queijo, vou colocar um pouco de creme de ricota também. Já coloquei aqui creme de ricota, vou fazer agora um café assim. Ah, esqueci de pegar o leite, pode pegar para mim, linda, por favor? Está aí, olha. Vai, pega aí. Todo dia eu esqueço, acho que eu já pensei que tinha esquecido. Você nem fez um só. Hum? Você fez um só. Queria mais de um? Você não toma dois, não, deixa... Café da manhã de segunda-feira, crepioca com creme de ricota, queijo e café com leite sem açúcar. Bom café da manhã para vocês, tá bom, gente? Foco total aí, vamos começar essa semana focadíssimo para a gente dar uma eliminada, sair da... É... Diminuir na balança, né? O nosso peso. Ai, eu tô louca para sair do I-65. Louca para chegar nos 64 quilos. Tomara que essa semana eu já consiga, né? Tomar um cafezinho agora. Hoje temos bastante coisa para fazer. O Lindomar vai fazer uma festinha de aniversário. Então, eu tenho que ir lá fora, limpar o quiosque. Tem muita coisa para fazer. Por isso, já levantamos mais cedo para organizar tudo, né? Passa o creme de ricota, ficou bem bom. Tá bom, Asens? Vou terminar de comer, depois a gente fala mais, tá bom, gente? Gente, agora são 11 horas e 43 minutos. Terminei de fazer as coisas lá em casa. Tomei banho, lavei os cabelos. E agora eu tô indo lá na casa da minha sogra. A gente vai almoçar lá. E aí, quando eu chegar lá, eu filmo um pouquinho mais para vocês, tá bom? E aí, pai? E aí, filha? Isso aí? Pô, toca fogo isso aí. Tô morrendo de fome. Tem que olhar vários episódios, aí tu vai ver, assim, que... Ah, não parece só fisicamente? Ah, tá, entendi, entendi. É o espírito mesmo. Tio me chato. Não fala isso, seu lindinho. Lourdes, cadê? Até quando ele quer ajudar os outros, ele incomoda. Quem? 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 Quer ver, João? Eu boto, então, o feijão para ti, tá? Finalzinho de tarde, gente. Olha que lindo que tá. Por do sol, os passarinhos cantando. E eu já arrumei tudo aqui, ó. Deixa eu só virar aqui pra mim, só um pouquinho. Cadeiras aqui arrumadas. As mesas já são seis horas da tarde. E eu não vou comer, né? Fazer minha refeição, meu cafezão hoje. Porque como vai ser jantar, eu vou deixar pra jantar. Mas o farelo de avena eu vou precisar consumir hoje. Aí, no finalzinho da noite, eu consumo o meu farelo de migal. Tô olhando pra lei que eu pensei que era o lindo que tava chegando. E daí, ó meu look de hoje. Gente, esquentou aqui. Tá um calorzinho, sabe? Tá? E eu coloquei uma roupinha mais leve, né? Pra poder aguentar. Mas daí, quando o pessoal chegar, eu vou filmar mais pra vocês, tá bom? Pessoal, eu tinha falado pra vocês que eu ia deixar pra consumir o meu farelo no final. Só que daí eu pensei. Tá marcado pra às 19h30 pro pessoal começar a chegar. E a gente vai fazer churrasco, né? Então, a gente vai comer muito tarde. E eu vou ficar muito saciada. Eu não conseguiria consumir o meu farelo de aveia. Então, agora, são 18h25. Aí, eu preparei um mingauzinho pra mim de farelo de aveia. Daqui a pouco eu mostro mais de perto, tá? E vou preparar um cafezinho com leite. Que vocês sabem que eu amo demais, né? Aí, eu preparei um mingau pro Lindomar também. Já coloquei ali no potinho pra ele. Que daí ele chega, toma esse mingau. A gente não vai ficar com fome. A gente vai ficar bem alimentado. Até, digamos que até as 20h, né? Que é a hora que vamos jantar. E vai ficar tudo certo, né? É melhor do que a gente não comer nada. E daí, depois a gente jantar muito tarde. E não ter espaço depois no nosso estômago pra gente consumir o farelo de aveia. E o farelo de aveia, gente, a gente não pode deixar de consumir. A gente tem que utilizar todos os dias, né? Essa parte aqui é... Como é que o doutor Pierre Ducan fala? É inegociável. Não utilizar... Deixa eu botar vocês aqui. Não utilizar o farelo de aveia é inegociável, né? Que ele fala. Então, vamos obedecer, né? Vamos obedecer a pessoa que entende disso. Que é o doutor Pierre Ducan. Mingauzinho aqui. Tô assistindo meus vídeos lá na televisão. Pra ver se eu falei tudo certinho. É muito bom. É muito bom, gente. Adoro esse migal. Como é bom comer, né, gente? Tá muito quente. Vou deixar expirar um pouquinho. Vou terminar de ouvir meu vídeo. E depois, quando o pessoal for chegando, eu vou filmando pra vocês, tá bom? E agora, gente, começaram os trabalhos aqui. Lindoma tá espetando os galetas pra gente assar. Eu também troquei de roupa. Coloquei esse macaquinho mais confortável, mais fechadinho aqui em cima. O outro tava muito aberto. Depois que eu emagreci, eu tô sentindo, assim, as minhas roupas na parte de cima muito solta, sabe? Aí eu troquei. Quando o pessoal chegar, eu vou começar a filmar aqui pra vocês, tá bom? E depois eu filmo o meu prato também. Não, capaz! Gente, viemos finalizar o vídeo aniversário antes de hoje. dar um oi aí pro pessoal. Ganhou um monte de presente. Mostra aí seus presentes. L de Lindomar, L de Lula. Não! Mostra aí seus presentes. Olha, gente, ganhou um monte de coisa. Que legal! Ele merece. Ele merece, ele merece. Ele é muito gente boa. Até o vinho ganhou, ele tá dizendo. Ele é muito gente boa. E me ajuda muito aqui no canal. Interage bastante. Me ajuda muito. Vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia conosco. Vendo as minhas alimentações. Participando dessa intimidade aqui da nossa vida. Porque é assim que eu sinto com vocês. Que vocês são meus amigos, tá? E eu gosto de dividir as coisas com vocês, tá? E beijos. Até amanhã. Próximo vídeo. Tchau!